O Banco Central americano não anunciou nenhuma novidade na reunião do dia 30 de janeiro. Ficaram estáveis os juros entre 0 e 0,25 e as compras de ativos. A decisão era muito esperada pelo mercado, já que em dezembro o Fed já havia ampliado as compras de títulos públicos e títulos lastreados em hipotecas para 85 bilhões de dólares por mês, por tempo indeterminado. O Fed manteve o tom cauteloso em relação às condições financeiras globais e admitiu que a economia americana parou no último trimestre do ano. O PIB, de fato, teve contração de 0,1% entre setembro e dezembro, ficando muito abaixo do que os analistas esperavam. Mas não é motivo para pânico, porque componentes importantes do PIB, como o consumo e os investimentos, continuaram crescendo e bem. O que empurrou a economia para baixo foram principalmente fatores temporários, como o clima e até mesmo a incerteza decorrente do abismo fiscal. Além do mais, a fraqueza da demanda mundial se traduziu em queda das exportações líquidas no período. Se isso vai ser revertido no primeiro trimestre, é o que veremos em breve. Por isso, daqui para frente, a tensão do mercado será toda jogada sobre a atividade econômica americana, especialmente com o que acontece no mercado de trabalho. Isso porque o FED tem a taxa de desemprego no nível de 6,5% e a inflação em até 2,5% como parâmetros que vão balizar uma mudança na política monetária, ou seja, uma alta de juros. A recuperação da economia também vai determinar o fim da compra de ativos. A julgar pelos últimos números do relatório do mercado de trabalho, ainda vai levar um bom tempo para que as coisas mudem. A taxa de desemprego em janeiro subiu de 7,8% para 7,9% e foram criadas 157 mil vagas no setor não agrícola. Embora os números tenham vindo levemente piores do que o esperado, houve uma revisão positiva que acrescentou 335 mil vagas ao ano de 2012. Além disso, em janeiro não houve nenhuma mudança na população economicamente ativa e o número de desalentados, que são aquelas pessoas que desistiram de procurar emprego, caiu. Portanto, no geral, os números do relatório de emprego foram mais positivos do que negativos.